MÚSICA 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 Fala galera Apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro E vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui Claro, a pedido de vocês Na loja do Roberto 72 É, aqui no Moca Vamos dar uma olhadinha aqui Nas novidades Eu já andei dando uma geral aqui Galera, tem muita coisa bacana Não esqueça, tá? Sempre estou deixando Quando a gente visita a loja Na descrição, abaixo do vídeo O contato dele, tá? Então vai estar as redes sociais O endereço da loja Telefone Vai estar tudo aí Abaixo Na descrição do vídeo Bora lá ver essas novidades Tá muito legal, galera Galera, vamos começar aqui Com a parte Do Hot Wheels Essa ala aqui Tá R$25,00 cada um Tá? Olha só que legal Aqui, esses aqui Estes aqui estão R$10,00 Esses estão R$15,00 Isso aqui deve ser uma edição especial R$165,00 Ó Esses aqui estão R$14,00 Cada um E aí E aí E aí E aí E aí E aí pro vídeo não ficar muito longo tá pessoal, eu vou passando rápido aqui mas aí se você se interessar só dá pause aí e olhar a miniatura direitinho, tá bom? aqui temos alguns nas vitrines, olha que legal escala 1x32 as novidades aqui olha que bacana carmanguia os Ferraris aqui Fórmula 1, quem curte Fórmula 1 110 reais cada aqui embaixo os clássicos aqui Califórnia, escala 1x24 275 cada um os Opalão aqui mais escala 1x32 escala 1x24 bastante coisa legal aqui galera olha só isso aqui, que bacana isso aqui é novidade no mercado 145 ônibus esse aqui é parecido com o que a gente tem no canal só muda a cor, é o mesmo olha só que bacana 165 tá bom o preço, hein rapaziada olha esse amarelo aqui, que legal escalão 1x32 esse é igualzinho que eu tenho aí que eu mostrei já pra vocês no canal vídeo mais antigo vídeo mais antigo, né aqui tudo escala 1x24 aqui tá tudo 2x25 essa parte caminhãozão aqui 180 da UL esses aqui também é muito bacana tá 150 cada um tem um ônibus aqui, ó 130 esse faz barulho, né faz barulho e som, né aperta o botãozinho em cima isso aqui é mais pra criança, né pra distrair a criança que legal temos mais outro aqui tem quadro também, tá galera olha isso aqui, que bacana esse quadro tem muita coisa legal esse quadro aqui tá saindo quanto? pedi a ajuda do Roberto olha a Roberto aí, galera 60 reais opa, beleza? tudo bem aí? é, 60 pila, galera olha só que top carmanguia pra você tá colocando junto na coleção vou dar de presente agora de Natal, né Roberto? é, presentão de Natal aí, ó não quer dar miniatura? tem uns quadros muito bacanas aqui tem coração que fica bacana é, ó faz uma visita aqui, galera olha, olha que legal olha olha isso da Kombi que linda churrasco cantinho de churrasco aí, rapaziada muito quadro legal vale a pena fazer uma visita aqui ó esses daí estão em média quanto o valor? esses são 35 aí, galera bacana, hein é um quadro mediano não é pequenininho, não muito legal, rapaziada aqui temos mais, ó essa são de plástico, né? são de plástico, né? são de plástico, né? da Iveco quem gostar, curtir, ó 80 pau tem galera que curte, né? que coleciona miniaturas de plástico olha só que bacana, rapaziada 215, 215 ó, esse daqui pra montar olha que legal Renegade esse tá 195 tem bicicleta olha aqui os temáticos aqui olha que legal 235, ó dependendo, tá galera tem variação de preço aqui então liga, dá uma ligada fala que viu no canal olha só que legal, galera muita coisa bacana ó galera e tem uma promoção que o Roberto sempre faz aqui de Natal fala aí, Roberto pra galera a promoção beleza? quem comprar assim acima de 100 reais ganha o Hot Wheels da linha básica ali, tá? a escolha pode escrever qualquer modelo beleza? todo Natal a gente faz essa promoçãozinha aí aí galera vale a pena ó então vem aqui pra loja vai estar tudo na descrição aí abaixo do vídeo faz uma visita aqui que ainda leva um Hot Wheels ainda, pô pra seu filho ou pra você mesmo que você condiciona vale a pena vamos lá tem muita coisa legal aqui, galera olha só que bacana da escala 1x43 ó ó aceita cartão de crédito olha essa daqui escala 1x24 olha só dos Velozes Furiosos tá 230 essas daqui essa escala tá saindo quanto, Roberto? 230 também? é 1x24 já, né? é aí galera tudo 230 escala 1x24 essa aqui escala 1x32 tema Velozes Furiosos 90 reais cada um aqui também ó Velozes Furiosos mesmo valor ó galera esse da escala 1x18 tá saindo por 220 mas são usados tá e aí e depender da miniatura tem algum detalhinho então elas não estão 100% tá muito barato por ser escala 1x18 eu não preciso nem falar quem manja de escala 1x18 vocês sabem aí que é de 400 pra cima mas é aquilo que o Roberto me orientou aqui eles tem pequenos detalhinhos por isso que tá esse preço mas se você sabe customizar vale a pena aqui ó o Porsche tem os detalhinhos na roda aqui ó tem um trincadinho no teto solar da Land Rover né? mas vale a pena galera pelo preço ó escala 1x18 isso que não tem nada sabe? esse dourado aí não tem nada é ó o Roberto tá falando aqui que tem alguns que tá zerado tem nada 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 então vale a pena galera ó muito bom preço olha esse Viper aqui que top olha isso é pesado hein galera meu Deus do céu ó o Dodge Viper né? muito legal vale a pena rapaziada pelo preço ó o Porsche aqui que lindo aqui temos os caminhões ó 180 aqui se eu não estou enganado escala 1x64 ó é 1x64 mesmo? é né? 1x64 olha que legal esse aqui nós temos ó gente de Hot Wheels ela pode comprar a carreta e ainda comprar uns Hot Wheels pra pôr ó já sai completar esse daqui ó olha que legal olha essa Scania ó aqui é tudo Scania esse daqui é Man né? não conheço essa linha de caminhão aqui não galera mas ó bonitão aqui tem Fusca ó 140 esse aqui é esse carro é 24 ó Mini Cooper Ferrari ó esse aqui tá 75 cada um mas são tudo Ferrari ó que legal aqui são as Fórmula 1 ó Red Bull Mercedes 110 110 110 cada tá bacana o preço aqui pra quem gosta de boneco ó ó 17 reais esse é tudo 17 ó vamos ver se tem algum um preço diferente aqui não galera ó tudo 17 pra tá fazendo parte do seu diorama alguma coisa assim temático né ó tem aqui também olha só que legal que chegou aqui galera quem não gosta aí do primeiro filme Velozes e Furiosos ó carro do Brian né do Toretto olha lá olha só que legal você leva a casa do Toretto né muito bacana galera ó tem duas aqui ó aproveita quanto tá saindo isso aqui 355 olha que legal escalão por 64 bacana né é escala nano é menor que 64 ah o Barco aqui tá explicando que é menor ainda que a escala por 64 é nano é isso que chama? eu não conhecia galera olha só é menor ainda é eu percebi que é pequeno né mas pra mim ainda eu chutei um por 64 caramba show hein galera aqui tem os aviões ó sem pila pra quem curte olha só que legal helicóptero circóptero também tá sem aqui ó uma combose escalão por 64 porta chaveiro com carrinho da Hot Wheels ó 45 diorama ó 170 olha que legal esse vai ser em miniatura ou vai como? vai ser em miniatura esse é pra um 32 um 43 aí galera esse escalão por 24 ó completona 345 olha só que legal aqui temos outro também ó 365 LED tudo muito bacana pessoal trator aqui curte 170 escalão por 32 aqui temos mais ó escalão por 32 150 escalão por 50 150 olha que bacana escalão por 24 140 140 mais 1x24 140 140 140 e aqui tem a escala por 32 galera quem gosta ela só de Fusca olha que bacana rapaziada tem bastante coisa aqui bastante novidade olha esses ônibus que legal doblou ó quem curte caminhãozinho pra limpar a neve olha só essa que legal esqueci como o pessoal chama essa maquinária aqui mas acho que é pilhadeira olha só que legal bem top esse aqui rapaziada esse pilhadeira aqui tá saindo quanto 35 aí ó galera 35 ó 87 a escala tem muita coisa legal aqui rapaziada boneta hein pra quem curte ó bastante boné aqui mais caminhões de ferro esse? ah metal da Burago olha só que legal galera essa segonheira da Mercedes tá por 295 chaveiro galera tem muita coisa aqui escala 1x43 tá pouquinho né a galera já comprou tudo né a galera já comprou tudo rapaziada mas fica esperto liga aí porque quando chegar você já pega e faz seu pedido aqui na loja bacana ó escala 1x18 kart ó quem gostar 40 reais cada um é isso aí rapaziada muita coisa bacana é esse daqui pra você apontar o lápis ó galera aqui é só a parte de moto olha só que legal ela tá saindo por 60 reais ó e aqui os helicópteros ó tá saindo por 100 reais escada curte ó bonecos ó tem de resina tem tem os MDF aqui ó olha que legal tem também caneca pra dar de presente bastante coisinha bastante coisinha galera vale a pena vir pra cá olha só que legal esse conferir aí as novidades rapaziada rapaziada é isso aí espero que vocês tenham gostado não esqueça tá as informações da loja vai estar tudo aí abaixo na descrição do vídeo e roberto fala pra galera aí qual o endereço rapaz estamos no bairro da moca na rua campo largo 233 aproveitando aí a cada 100 reais e ganha um cotiz da linha básica só falar que viu o vídeo no minis.car que tá dentro da promoção é isso aí rapaziada então aproveita espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo tchau tchau fui